Olá pessoal, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Hoje estou com uma camisa bonita aqui, pessoal. Fiquei tempo que eu vou pôr essa camisa, né? Está vendo? Está vindo camisa por aí, pessoal. Está vindo camisa por aí. Estou falando já há um tempão, mas agora é para valer, tá bom? Pessoal, chegou a hora de colocar o ninho lá para as nossas aves. Você pode colocar o ninho para as suas aves? Claro que você pode sim. Colocar o ninho você pode. Só que você não vai ter o resultado esperado. Ué, como é que é isso? Posso colocar o ninho, mas não vou ter o resultado esperado? Exatamente, pessoal. Colocar o ninho é simples, né? Você pega o ninho, vai lá e coloca, abre um buraquinho no seu viveiro lá e coloca o ninho, o furinho para dentro do seu viveiro, vai dar tudo errado. Não é o momento. Não caia nessa agora, pessoal. Tá bom? Muita gente aí fica, poxa, Carlos, meu rigneck colocou ovinho vazio. O que eu faço? Aí eu começo a fazer as perguntas, a gente começa a indagar e descobrir mais vezes que a pessoa botou o ninho o ano todo, deixou o ninho lá desde janeiro. O que vai acontecer? Quando chegar no início de maio, sua árvore vai botar o ovinho e nem acasalou. Botou o ovinho porque ela viu o ninho ali, aquilo induz a ela colocar o ovinho. Ela vê aquilo aí como um tronco de árvore, né? Opa, vou começar a colocar meus ovinhos aqui, vou tirar os filhotinhos. Cara, ela não chegou nem a acasalar com o machinho. O machinho começa nesse período, abril, maio, junho, a namorar a fêmeazinha. Ele tem que namorar. Ele tem que ter aí uma alimentação já apropriada. Ele tem que estar em um ambiente tranquilo. Ele tem que sentir que ali ele vai formar uma família. Podemos dizer assim, né? Pô, ficou bonito aí, formou uma família. Então, pessoal, é nesse momento que você vai colocar o ninho. Pessoal, falando do ninho ainda, dos ninhos, né? É necessário a gente ter aí alguns procedimentos que vão nos ajudar. O tamanho do ninho, a espessura da madeira, o local que está o seu recinto. Isso envolve uma porção de coisas. Não adianta você pegar só uma caixinha e colocar lá. Por exemplo, se eu pudesse já colocar o ninho aqui para o nosso lorizinho, o nosso toy e a lorinha. Pessoal, eu acho que eu falei o nosso lorizinho. Não, não. O nosso papagaio aqui, né? Que é o toy, esse gorducho e a lorinha, essa coisa linda aqui. Lembrando, pessoal, que eu ainda não posso colocar ninho para eles, tá? É só um exemplo. Por exemplo, você imagina você aí ficar todo empolgado, comprou uma gaiola bonita para o seu rigneck. A gaiola tem um metro e cinquenta, né? Um metro e vinte. Aí você tem um recinto aí, você vai lá e bota o ninho fora da gaiola para poder ganhar aquele espaço maneiro. Quando você bota o ninho dentro da gaiola, você perde espaço, tem gaiola que o ninho nem vai entrando. Então você vai lá, abre um buraquinho, coloca o ninho fora da gaiola. Se essa madeira do seu ninho for uma madeirazinha daquela fininha, o que vai acontecer? A ave vai destruir o ninho e vai, ó, embora. Por isso, é necessário um ambiente contra a fuga, porque a ave, para ela, ela está dentro de um tronco. Dentro de um tronco na natureza, pelo instinto, o que ela vai fazer? Ela arroia o tronco da árvore toda. Aqui eu tinha um tronco ali dentro, dentro de um recinto com o gignex, e eles chegaram a vazar o tronco de um lado ao outro. Então eles fazem isso com a casinha, já é um instinto, eles estão dentro do... Por isso que o ninho, ele é vertical, para imitar um tronco de árvore. Então quando a ave está ali dentro, ela começa a destruir tudo. Se você bota uma madeirazinha fina demais, você vai perder a sua ave. Pessoal, eu vim aqui para o nosso super viveirão, né? Estamos num ângulo diferente, ainda falando dos ninhos das nossas aves, né? Porque agora é a época, pessoal, de você estar preparando o seu casalzinho, preparando aí o recinto. Arruma aí um recinto tranquilo para as suas aves, que não tenha muito entre e saia de pessoas, nem animais. Seja um recinto tranquilo, põe uns vasinhos de plantas perto do seu viveiro. Isso é muito importante, isso mostra um ambiente natural. Mais natural, né? Possível para as suas aves. A alimentação, você vai ter que ir a partir daqui a abril, maio, já começar a botar uma ração mais apropriada para esse momento. Então é o momento que você está preparando, né? Para que você tenha um bom resultado. O ninho, com aquele espaço que eu já coloquei aí para vocês. O ninho, ele tem que ser bastante espaçoso, né? Quanto mais espaçoso, melhor. Porque vai que nasce uma porção de bichinho aí. Nasce aí uns seis ou sete rigue-neck dentro de uma caixinha apertada. Não vai dar certo, né? Então é isso aí. Eu acho que sobre ninho nós falamos tudo. E comecei com uma brincadeira, dizendo que você pode colocar o ninho. Claro que você pode. Só não deve. Porque você não vai ter o resultado esperado. Então faça do jeito certo. Coloque o ninho no momento certo. Tem gente que não tem paciência, né? Acha que colocando o ninho mais cedo vai ter mais resultado do que os outros que colocaram o ninho um pouco mais tarde. É engano. Se você está nesse mundo aí de aves, se você quer ter bons resultados, acompanhe aí os bem-sucedidos nesse mundo. Visitem criadores. Isso é fantástico, você visitar criadores. Você aprende muito visitando criadores. Então, coloca o seu ninho. Não tenha pressa. Na data certa, no momento certo. Para que você tenha um ótimo resultado. Um resultado positivo. Porque se não você cria sua ave durante dois anos, dois anos e meio, três anos. Chega a época de reprodução. Aí você é eufórico. Opa, a minha ave fez três anos esse ano. É hora de eu ter um resultado positivo. Logo em janeiro eu vou lá e vou colocar o ninho. Em fevereiro, já passou da data, vou colocar o ninho. Não passa isso. Então, qual é a data certa para se colocar esse ninho? Pessoal, nós aconselhamos, isso vai muito de região para região, mas nós aconselhamos por volta do mês de maio. Mas, finalzinho de maio, você já bota seu ninho. Junho, no máximo junho. Na nossa região aqui, entre maio e junho, é a época da gente colocar o ninho. Passa janeiro, passa fevereiro, massa. Aquela vontade de colocar o ninho lá. Isso eu estou falando, pessoal. Olha, para hoje, ringue necks, roselas, cabeça de ameixa. Porque, por exemplo, o lóris, o lóris você pode deixar o ninho o ano todo, porque o lóris é papo para um próximo vídeo que a gente está falando sobre o ninho dos lóris, tá bom? E a época de colocar esse ninho, quais os procedimentos? Nós estamos falando aqui para ringue necks, roselas, cabeça de ameixa e outras áreas, tá bom? Mustache, época, veja aí na sua região, porque o nosso vídeo alcança muita gente no Brasil todo, fora do Brasil. Então, vai ter época que criadores podem colocar o ninho aí no início de maio, né? O outro já vão colocar em julho. Então, aqui na nossa região, nós colocamos entre finalzinho de maio e início de junho. Agora vamos lá buscar um mamãozinho para nossas aves, porque tem dois mamões lá. Vamos tentar arrancar ele lá para botar para nossas aves, tá bom? Vamos lá comigo. Pessoal, estou vendo aqui a Javes namorando aqui do outro lado, casalzinho de rosela aqui no nosso viveiro aqui namorando. O lóris acabou de vir aqui também, não pode ver uma câmera, né? Olha só! Esse camaradinho aí, a gente está filmando aqui, ele vem aqui, já sabe que vai aparecer, né? O lóris do lado da calopsita, mas o que eu quero chamar a atenção é de um mamão ali, que vocês viram da outra vez, eu retirando o mamão, já retirei dois, né? Um estava meio estragadinho no pé deste tamanho, o outro está lá em cima madurando deste tamanho. E vamos lá, vocês vão ver coisa linda. Um pezinho mamão no local, estreitinho, 30 centímetros de terra, quantidade de fruta que nós já tiramos lá. E para as nossas aves, para os rigneques, olha, para os lores, tudo de bom. E para a gente também, né? Vamos lá comigo? O mamãozinho que nós tiramos aqui para as nossas aves, ainda precisa enrolar no jornal para madurar. Mas ele caiu no chão, saiu exatamente essa partezinha aqui, o tampão aqui, né? A parte que começou a estragar, quando ele bateu no chão, porque o goleiro aqui frangou, passou direto e saiu o tampão alburado. Mas olha, as aves já vão ficar super felizes, delícia aqui para todas elas aqui. Bias, eu estou vendo que está de olho ali, o lori vim também estava de olho. É isso aí, vou estar mostrando para vocês a alimentação do lori com as nossas frutas colhidas aqui no nosso quintal. Eu estou falando aqui, estou vendo mais frutas ainda aqui no nosso quintal. Próxima vez nós vamos estar mostrando aqui, na minha cabeça, o pé de pinha, está muito lindo, cheio de pinha. Seriguela, está cheio de frutas no nosso quintal e as aves agradecem. Pessoal, vocês viram ali, tirando o mamão aqui do lado, olha o mamão ali, mas tem vários mamãozinhos dele ali, mas quando atrasou, ele caiu no chão, ficou macio, mas a coisa está linda, cheio de semente. Olha o tamanho desse mamão, vou mostrar em relação ao lori, em relação a minhas mãos. Mais um palmo, esse mamão enorme, pessoal. Tinha um pedacinho aqui para o lori, que esse amigo lindo fez. E surgiu uma ideia do que nós vamos fazer com essa semente. Sei que muita gente quer ter um pé de mamão lindão aqui na sua casa. Dê que no comentário aí, que vocês acham que nós vamos fazer com essa semente. E inclusive com outras sementes aqui também. Surgiu uma ideia bacana aqui, então não perca no próximo vídeo, pessoal. Olha, vai ser algo assim diferente, diferente de tudo. Tenho certeza que você não vai acertar. Tem um barulho aqui, eu estou sem microfone. Tenho certeza que vocês não sabem o que nós vamos fazer com essa semente, com algumas sementes de serigüela. Então não perca o próximo vídeo, tá, pessoal? Para o próximo vídeo, se Deus quiser, se inscrevam no canal, não fiquem fora dessas. Participe aí com a gente. Tem muita penência aqui, pessoal, Deus, já é um spoiler, né? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos aí. Calou o que fica lá em cima da câmera. Pessoal, se inscrevam no canal, tem muita coisa que a gente pretende passar para vocês aí. Se você não se inscrever no canal, você vai perder, tá, pessoal? É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser.